Salve, terra negra! Salve, salve, terráqueos! Professor João Marcelo com vocês nessas infobias. Lembrando a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, os internautas de plantão. Pois é, meus queridos, hoje estamos aqui para trabalhar uma temática relativa ao Oriente Médio, esse sempre caldeirão que é o Oriente Médio, especificamente tratando das questões relativas ao Acordo de Abraão, o patriarca das três grandes religiões monoteístas do mundo, e esse acordo foi batizado o Acordo de Abraão, que está colocando um novo ponto de relacionamento entre alguns países árabes e Israel, projetando algumas mudanças de cenários geopolíticos dentro do Oriente Médio. Então, vamos abordar exatamente essa questão, trazendo que o Acordo de Abraão foi assinado com um grande alarde ali do senhor Donald Trump, já no fechamento do seu governo, dia 15 de setembro de 2020. E esse acordo envolve, ou envolveu, né, os Emirados Árabes e o Bahrein, que se comprometeram ali a normalizar as suas relações com Israel, e depois Marrocos e Sudão, seguindo o exemplo, normalizaram suas relações também com o Estado de Israel. Ou seja, isso lança uma questão, uma questão que realmente é uma mudança, é uma inflexão na história de relacionamento entre os países árabes e Israel, que é justamente esse relacionamento ou as relações diplomáticas desses países não estarem mais ligadas, essencialmente, à questão da Palestina. Então, isso é realmente importante, porque o grande teste, exatamente desse contexto todo de acordos que foram realizados em 2020, foram as tensões vividas entre Israel e os palestinos, especialmente envolvendo a faixa de Gaza, em maio de 2021. Esse foi um teste de fogo, literalmente, porque você teve semanas de tensões impressionantes, né, com deslocamento forçado de palestinos em Jerusalém, uso de força por policiais israelenses contra palestinos dentro da Mesquita de Al-Qsa, né, que é uma das principais referências religiosas do islamismo, o Hamas lançando foguetes contra Israel a partir de Gaza e o bombardeio aéreo de Israel na região de Gaza, derrubando prédios, né, e terminando aí com a morte de 260 palestinos e 13 israelenses e dezenas de milhares de palestinos deslocados, especialmente na faixa de Gaza. Então, todas essas tensões colocaram exatamente o teste desse acordo, que foi o acordo de Abraão. E o fato é que essas tensões parecem não ter abalado em nada o caminho de normalização das relações diplomáticas desses países com o Estado de Israel. Tanto é, né, que em junho o chanceler Yair Ilapid se tornou o primeiro-ministro israelense a fazer uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos, onde, inclusive, participou da inauguração da embaixada israelense em Abu Dhabi e do consulado em Dubai. Ou seja, os Emirados Árabes Unidos inauguram, depois disso, uma embaixada em Tel Aviv e, em julho, os dois países assinam acordos na área de cooperação agrícola, ou seja, intensificando também relações comerciais. Ou seja, isso parece ser uma prova de que esse tipo de relação está maturando, né, e que as relações árabes-israelenses estão descoladas das relações entre israelenses e palestinos. E é bom lembrar sempre que isso realmente muda todo um histórico desse tipo de relação diplomática, porque, por décadas, né, o destino da Palestina foi uma questão central no relacionamento entre os países árabes e Israel. Lembrando que Israel, para Israel, é muito interessante buscar esse estreitamento de relação com os países árabes, especialmente, né, se tratando de países produtores, exportadores de petróleo, isso significa, segurança energética para Israel, significa também que esses países que formam petromonarquias no Oriente Médio, são importantes mercados consumidores para produtos de alto valor agregado. Vamos lembrar que Israel é um país produtor de tecnologia, né, então, tudo isso tem interesses comerciais envolvidos, né, além de interesses geopolíticos. Então, dentro desse histórico, a gente pode lembrar a famosa guerra do Yom Kippur de 73, onde os árabes, né, várias guerras envolvendo não só palestinos contra israelenses, mas árabes contra israelenses. Se fala, tipo, guerra de independência 48, guerra de Suê 56, guerra dos seis dias 67, guerra do Yom Kippur 73, aliás, todas essas guerras nós filmamos em loco, né, no Estado de Israel, assim, com a participação dos nossos aí amigos historiadores, vejam aí a nossa sequência de vídeos, que tá muito interessante sobre essa questão do Oriente Médio. Então, na guerra do Yom Kippur, os árabes quase ganharam essa guerra, né, e o apoio dos Estados Unidos a Israel foi fundamental, aquilo influenciou, inclusive, muito na própria dinâmica do preço do petróleo, o primeiro choque do petróleo, a própria Liga Árabe, né, em 74, que coloca e reconhece a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, como a única representante legítima. E, na realidade, historicamente, a gente pode dizer que a mudança desse tipo de rivalidade, desse tipo de posicionamento belicista, de não reconhecer o Estado de Israel, pioneiramente foi dado pelo importantíssimo, pelo gigante país árabe, que é o Egito, né, o Egito, em 78, através da presidência do senhor Anuar Sadar, viajou, pela primeira vez, isso foi histórico, né, Jerusalém em 77, depois assinou o Acordo de Camp David, em 78, e o Tratado de Passos, que normalizou as relações diplomáticas entre o Egito e Israel em 1979, né. Então, isso foi muito importante, foi pioneiro, mas, durante muito tempo, o Egito ficou isolado nessa posição, né, completamente isolado. Tanto é que o próprio Anuar Sadar, ele pagou com a sua própria vida, né, foi um ato extremamente ousado, arriscado, né, sofreu aí um atentado terrorista, logo depois de assinar o Acordo de Camp David, é um atentado promovido pela Irmandade Muçulmana, o Egito fez esse movimento pioneiro, mas muito isolado. E, com o Acordo de Abraão, parece que esse isolamento do Egito está acabando, né, outros países árabes estão ingressando nesse bloco, que não só reconhece o Estado de Israel, como normaliza as suas relações com o Estado de Israel. E é impressionante que esse acordo, aí a gente fica pensando, né, que num acordo você tem concessão das duas partes, né, enfim. Qual é a concessão que Israel fez dentro deste acordo de Abraão? Praticamente nenhuma, né, quer dizer, não existe nenhuma promessa, ou não existiu nenhuma promessa do Estado de Israel em negociar com líderes palestinos, nenhum compromisso com direitos de independência, de reconhecimento do Estado palestino, nenhum, né, acordo que pusesse fim ao processo de ocupação israelense, a única coisa que Israel prometeu nesse sentido, foi a contenção, suspensão, olha só, temporária de um plano que, amplamente apoiado pela administração Trump, para formalizar a anexação de algumas áreas da Cisjordânia, a única coisa, né, então, quer dizer, temporariamente a gente não vai anexar, mas, né, é uma questão de tempo. Então, o próprio, a própria relação de Israel com os palestinos, ela foi muito deteriorada nos últimos anos, né, essa, essa, essa eclosão de conflitos em Jerusalém, né, o próprio Mohamed Abbas cancelou as eleições, né, na Palestina, os ataques do Hamas, o bombardeio aéreo de Israel, então a questão continua muito viva, né, e esse acordo e todas essas reações foi, apesar de uma reação da opinião pública internacional, diante dos ataques de maio de 2021, que foram reações muito fortes de apoio aos palestinos, não só através de alguns países do Oriente Médio, mas de várias partes do mundo, né, imagens dessa repressão israelense contra a resistência palestina, as mídias sociais amplificando muito isso. Então, apesar disso tudo, nós temos um processo aí de normalização das relações diplomáticas, principalmente entre os Emirados Árabes, que é um país-chave dentro dessa questão da geopolítica do petróleo, especialmente do Golfo Pérsico, e para os Emirados, é claro que esse relacionamento, ele tem um contrapeso, ele serve como contrapeso à influência do Irã. É preciso lembrar que o Irã não é um país árabe, né, é preciso lembrar isso, né, o Irã, a população iraniana, população de origem cultural, étnica, persa, né, são línguas diferentes, é, e exatamente a maior população xiita do planeta Terra, o xiita que é uma ramificação do islamismo, é, que é minoritária, a gente sabe, a ramificação sunita é majoritária, então, se a gente pensa nessas petromonarquias do Golfo Pérsico, né, pensa em Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, os países todos são de maioria sunita. Criou-se e intensifica-se uma rivalidade cada vez maior, no plano regional do Oriente Médio, entre xiitas e sunitas, com a liderança do Irã. Então, os Emirados Árabes quer fazer esse contraponto em relação à influência iraniana. Influência essa, que, de certa forma, foi vitoriosa, né, na manutenção da ditadura de Bachar Al-Assad na Síria, é, teve uma participação extremamente importante na manutenção e na própria ascensão do Hezbollah no sul do Líbano e, também, nessa resistência palestina, por que não, em relação ao Hamas? Então, tudo isso, né, é, coloca algumas questões, porque, ao, ao fazer esse movimento de aproximação, os Emirados Árabes também ganham, né, um, 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 ele, de certa forma, é facilitador ao mercado de armas dos Estados Unidos. Então, isso é muito importante, né, porque você, tendo acesso a esse mercado de armas, você consegue ter um poder bélico maior, você consegue ter uma proeminência geopolítica maior e os pontos de interrogação que estão pairando sobre as cabeças, é, exatamente, o posicionamento da Arábia Saudita em relação a isso, porque a Arábia Saudita vem resistindo muito a essa ideia de normalizar relações diplomáticas com Israel. O Arábia Saudita é um gigante, a grande potência econômica do Golfo Pérsico, é, o grande centro da geopolítica, especialmente nesse arco sunita, né, é um país com grande influência, com fortes laços com os Estados Unidos, mas, até então, Riyad e Arábia Saudita não vêm, é, é, demonstrando, tá, uma inclinação muito forte em relação a esse acordo com os israelenses, apesar da própria vontade de Israel, o Israel tem muita vontade de normalizar essas relações com a Arábia Saudita. E o outro grande ponto de interrogação que paira no ar é em relação à própria administração do Joe Biden, o que o Joe Biden vai fazer em relação a essa questão do acordo de Abraão? Será que ele vai dar continuidade? Há indícios que sim, né? Será que ele vai aprofundar esses acordos? Ou será, por exemplo, que ele vai retomar o acordo nuclear com o Irã, que foi cancelado pela administração Trump? Isso tudo está em aberto. Então vamos acompanhar cenas aí do próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, ative aí as notificações, faça sua inscrição no canal, indique para os amigos, indique para todo mundo aí e a gente vai continuar produzindo para você conteúdo na veia Terra Negra. Tamo junto, galera! Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí